You make me dance faster This is my ability to join all Olá meus queridos popenautas, mais um vídeo que contagia no canal do seu careca magia E hoje é dia de K-pop aqui no canal Vocês pediram bastante, então chegou a hora de contar a história do Twice Só que vocês sabem, assim como eu contei lá no vídeo do BTS e também no vídeo do Blackpink O meu coreano não existe, K-pop não é muito meu forte Mas como vocês pediram, eu vou me esforçar Vou tentar falar o nome de todo mundo aqui direitinho Fiquei treinando as pronúncias Se eu errar alguma coisa, pode me corrigir aqui nos comentários Mas vai dar tudo certo, então vamos que vamos, roda a vinheta Agora você pode ajudar o clube do pop a continuar produzindo seu conteúdo Imagine você ser um apoiador e receber recompensas muito legais O seu apoio significa manter e aumentar as condições de produção do canal Para mais informações, clique no link abaixo e conheça a nossa campanha no Apoia-se Twice é um grupo feminino coreano de K-pop formado pela empresa JYP Entertainment Que também foi responsável pela criação de outros grupos de K-pop como GOT7, Miss A, 2PM e outros O grupo começou a ser formado em 2015 através do reality show 16 No reality, haviam 16 participantes que já eram trainees da empresa Disputando uma contra a outra um lugar no futuro grupo feminino de K-pop em questão Diferente de outros programas, as concorrentes foram avaliadas não apenas pelas suas capacidades de canto e dança Mas também pelo seu carisma e personalidade O programa começou em 5 de maio de 2015 e terminou com as 7 primeiras participantes do Twice definidas Eram elas Nayeon, Junyon, Sana, Dio, Mina, Daryun e Chainon Falei tudo certo? Porém no último programa do reality foi anunciado que o grupo teria 9 participantes ao invés de apenas 7 E assim foram adicionadas ao grupo Chui e Momo Sendo assim, vamos conhecer um pouquinho sobre cada uma das integrantes do grupo Antes de falar sobre a sua carreira juntas Começando por Nayeon Nascida em 22 de setembro de 1995 na Coreia Nayeon foi a primeira integrante do reality 16 a ser anunciada E também a primeira a ser confirmada no Twice Sua posição no grupo é a de vocalista líder e face Que é como se chama o membro que acabou criando mais popularidade no grupo Outra participante é Chunyon Que nasceu no dia 1 de novembro de 1996 na Coreia do Sul Sua posição no grupo é de vocalista e dançarina E como dançarina já fez participações em videoclipes de outros grupos de K-pop Como na faixa Only You do grupo Miss A Sana é mais uma integrante do grupo Twice Nascida no dia 29 de dezembro de 1996 em Osaka no Japão As posições da loira japonesa no grupo são de vocalista e dançarina de apoio E assim como a sua companheira Chunyon Já fez participações como dançarina em videoclipes de outros grupos de K-pop Como na faixa A do grupo GOT7 Mais uma integrante do grupo é a Jio Que é a líder e vocalista principal do grupo Jio nasceu no dia 1 de fevereiro de 1997 e é coreana Foi escolhida pelas outras participantes do grupo para ser a líder por sua experiência e carisma Já que Jio era a trainee mais experiente entre elas na época Já estava há 10 anos na JYP Entertainment Mina também faz parte do Twice Mais uma japonesa nascida em Osaka no dia 24 de março de 1997 Mina é dançarina, líder e vocalista guia do grupo O que significa que é o melhor vocal depois do principal e do líder Daryon, coreana e nascida em 28 de maio de 1998 Era a mais popular na época do Reality 16 E atualmente ocupa as posições de rapper, líder e vocalista de apoio no grupo Chanyon é mais uma do time das coreanas Nasceu no dia 23 de abril de 1999 E é a rapper principal e vocalista do grupo Além de ser a mais baixinha das meninas E por último temos as duas integrantes que foram adicionadas ao grupo No último dia do reality, surpreendendo a todos Que foram a integrante Chui, que é taiwanesa Nasceu no dia 14 de junho de 1999 E ocupa as posições de dançarina guia, vocalista guia e visual do grupo Ela foi a escolha da audiência, já que ela era a concorrente mais popular ao final do reality show E para a surpresa de todos os fãs Momo, que havia sido eliminada durante o programa Foi adicionada pelo próprio Park Jin Yong Presidente da JYP Entertainment Já que ele sentiu que o grupo precisava de alguém com as habilidades dela Momo é dançarina principal, vocalista de apoio e rapper guia do grupo Além de ser mais um reforço para as japonesas do Twice Tendo nascido também em Osaka, no Japão, em 9 de junho de 1996 Terminadas as devidas apresentações das integrantes do grupo Vamos dar continuidade à história do Twice Em 10 de julho de 2015 O Twice abriu a sua conta no Instagram Com a primeira foto oficial das nove integrantes juntas Em seguida, lançou-se o Twice TV Uma série no YouTube que compartilhava as esperanças e as histórias das integrantes Através de entrevistas e vlogs diários das mais novas celebridades mundiais Em 7 de outubro de 2015, a JYP Entertainment lançou o site oficial do grupo E anunciou via rede social a estreia do primeiro EP chamado The Story Begins Junto com a faixa principal, Like ou Ah O videoclipe da faixa atingiu 50 milhões de visualizações em 5 meses no YouTube E se tornou o single de estreia de um grupo de K-pop com mais visualizações na história Em 19 de outubro, o grupo realizou um show que foi transmitido ao vivo pela internet Onde elas apresentaram todas as faixas do mini álbum Entre elas estavam Truth Candy Boy E Like a Fool O resultado de todo esse processo foi que em dezembro O grupo já havia assinado mais de 10 contratos de propaganda E arrecadado mais de 2 bilhões de wons Que é a moeda coreana No dia 27 de dezembro do mesmo ano Fizeram sua primeira apresentação ao público em um festival de fim de ano Onde apresentaram uma versão remix de seu single mais famoso, Like ou Ah O segundo mini álbum do grupo, Page Two Foi lançado oficialmente em 25 de abril de 2016 Ele incluía, entre outras, a faixa principal, Cheer Up Que atingiu 10 milhões de visualizações no YouTube em 5 dias Uma regravação da música Precious Love Da cantora sul-coreana Park Ji-yeon E a canção I Gonna Be A Star Twice ganhou seu primeiro prêmio no dia 25 de maio de 2016 No programa M Countdown Que foi ao ar exatamente um ano após a estreia do primeiro episódio do Reality 16 Além disso, em agosto foi anunciado que Page Two Tinha vendido mais de 150 mil cópias Fazendo com que o grupo fosse o primeiro girl group A ter ultrapassado a marca de mais de 100 mil cópias em apenas um ano Em setembro, o grupo lançou suas duas cores oficiais Que são Damasco e o Magenta Neon E o nome oficial de seu fã clube Que se chamaria Once Cinco dias depois, a JYP Entertainment Anunciou que o grupo estava se preparando para um retorno No final de outubro Com um novo mini álbum Em comemoração ao primeiro aniversário O grupo lançou a música Que foi composta em homenagem aos seus fãs One in a Million Poucos dias depois Veio o mini álbum do qual a JYP havia falado O Twice Coaster, Lane One E no mesmo dia O grupo realizou um concerto Onde apresentou pela primeira vez As faixas Titi E Jelly Jelly No mês seguinte, no dia 11 de novembro O primeiro single do grupo Like ou Ah Atingiu 100 milhões de visualizações no YouTube O que tornou o Twice O quarto girl group A alcançar 100 milhões de visualizações Além disso, foi o primeiro videoclipe de estreia De qualquer grupo de K-pop A alcançar esse marco E apenas oito dias depois de alcançarem essa marca histórica O single Cheer Up Ganhou dois prêmios de canção do ano Para finalizar o ano O grupo lançou uma versão especial natalina De seu último mini álbum E alcançou a primeira e terceira posição Na lista oficial publicada pelo YouTube Dos dez videoclipes de K-pop Mais amados pelos sul-coreanos em 2016 Com as faixas Cheer Up e Titi O ano de 2017 começou reafirmando o sucesso estrondoso do grupo Já que no dia 3 de janeiro O clipe de Titi Atingiu 100 milhões de visualizações Tornando-se o videoclipe de um grupo de K-pop Mais visto em menos tempo Quebrando seu próprio recorde Anteriormente alcançado com Cheer Up Poucos dias depois Foi anunciado a primeira turnê do Twice Chamada Twice First Tour Que passou por várias cidades na Coreia do Sul E na Tailândia Logo em seguida O grupo anunciou que lançaria um álbum especial Intitulado Twice Coaster Lane 2 O álbum e o seu single principal Knock Knock Foram lançados ao mesmo tempo Em 20 de fevereiro E no mesmo mês Já haviam sido vendidas Mais de 200 mil cópias do álbum Como ainda não haviam se apresentado no Japão O grupo começou a preparar o território Para que sua recepção Fosse ainda melhor No momento em que anunciassem o seu primeiro show no país Para isso, grandes fotos e anúncios do Twice Foram vistos nas paredes de distritos de compras E nas estações de metrô em Tóquio Além de Post-Ti, que faz parte da coreografia da música TT Ter sido repetida por várias celebridades japonesas em suas redes sociais E ter a música do grupo ainda mais popular Entre os adolescentes japoneses Depois de toda essa campanha O grupo anunciou então a data de sua primeira apresentação no país Que seria no dia 28 de junho Contudo, antes de partirem para o Japão O grupo lançou o seu quarto EP Intitulado Saino Que conta com a faixa título de mesmo nome E canções como Ai 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 Chegado então o dia de estreia do Twice no Japão O grupo lançou nesse mesmo dia a compilação Twice Que consistiu em 10 músicas Incluindo versões originais E as em japonês Dos singles Like ou Ah Cheer Up TT Knock Knock E Saino A repercussão de todo esse evento foi tão grande Que os 5 principais canais de televisão do Japão Apresentaram o grupo ao mesmo tempo E transmitiram ao vivo a coletiva de imprensa De lançamento do Twice no país O álbum Twice estreou no número 2 No Oricon Album Chart Com mais de 100 mil cópias vendidas na semana de seu lançamento Após todo esse primeiro impacto No dia 2 de julho O grupo realizou a sua primeira série de shows no Japão Chamada Touchdown in Japan O que foi um verdadeiro sucesso de vendas e de público Alguns meses depois Foi lançado o primeiro single japonês One More Time A canção fez um sucesso enorme Chegando ao primeiro lugar de vendas No primeiro dia de lançamento E também foi o primeiro single de um artista coreano A alcançar essa posição na história do Japão No dia 30 de outubro O grupo lançou o seu primeiro álbum de estúdio completo Chamado Twice the Gram Que é o mesmo nome de usuário da conta oficial do Instagram do Twice O álbum, assim como os outros EPs Foi um sucesso de vendas E conteve como faixa principal a canção Like It E outras canções como Turtle Missing You E Jing Dong Em 11 de dezembro o álbum foi relançado em uma versão natalina Intitulada Merry e Happy Contendo duas novas faixas O single Heart Shaker E a canção Merry e Happy O ano de 2018 começou com o lançamento do segundo single japonês do grupo A faixa Candy Pop Que teve seu lançamento no dia 12 de janeiro No mês seguinte embarcaram em sua primeira turnê japonesa A Twice Showcase Live Tour 2018 Candy Pop Após o turnê foi lançado para o mercado coreano O quinto EP do grupo intitulado What Is Love Que contém apenas cinco faixas Entre elas a faixa principal homônima ao álbum What Is Love Deja Vu E Say Yes Sem tempo para respirar entre os lançamentos do grupo Veio o terceiro single japonês do Twice A canção Wake Me Up Que foi mais uma que aqueceu o mercado musical do país E contribuiu ainda mais para o sucesso do grupo entre os japoneses Nesse meio tempo entre discos e singles sendo lançados O Twice também arranjou um tempinho para fazer uma regravação Da faixa I Want You Back do grupo Jackson 5 Para a nova comédia romântica japonesa Sensei Kunshu Que em português seria algo como Meu Professor, Meu Amor Poucos meses depois o grupo anunciou que lançariam o seu segundo álbum especial Uma reedição do mini álbum What Is Love Denominada de Summer Nights Que teria como faixa principal a canção Dance The Night Away E no dia 12 de setembro de 2018 Continuando o ritmo insano de trabalho de lançamentos Chegou ao mercado o primeiro álbum de estúdio japonês do Twice Intitulado BDZ O álbum consistiu em 5 faixas de lançamentos anteriores E 5 novas faixas Incluindo a faixa título BDZ E outras como Wishing E Love Não contentes com a quantidade de músicas lançadas para fechar o ano O grupo ainda lançou seu sexto EP Yes or Yes Um mini álbum com 7 faixas Incluindo a versão coreana da música BDZ E lançou também o seu terceiro álbum especial O The Year of Yes Contando com a música título The Best Thing I Ever Did E outras faixas como B.S.1 E Sunset A JYP Entertainment declarou que esse álbum foi um presente para os fãs E portanto não teve atividades promocionais para o lançamento dele Em 2019 o grupo fez o seu primeiro lançamento do ano em abril Mais um EP O de número 7 do Twice Intitulado Fancy You Que além da faixa principal Fancy Continha várias outras inéditas como Stuck in my head Strawberry Turn it up Girls Like Us No mês seguinte as meninas do Twice davam início a sua primeira turnê mundial Twice World Tour 2019-2020 Que teve início na capital da Coreia do Sul Entretanto apenas os 4 primeiros shows foram realizados com a formação completa do grupo No dia 12 de julho de 2019 Foi anunciado que a integrante Mina desenvolveu um quadro de síndrome de pânico E enquanto estivesse em tratamento Ela não iria se apresentar com o grupo nos demais shows da turnê Dando continuidade para os novos trabalhos do grupo Dois meses após o lançamento de Fancy Foram lançados os singles japoneses Happy Happy Que tem um conceito mais adolescente E Breakthrough Que veio com um conceito mais maduro Adulto e sensual Algo que até então nunca havia sido mostrado pelas meninas do Twice Em setembro chegou para o público mais um EP do grupo O Feel Special Que mostrou a volta da participante Mina Pelo menos nos clipes E contou com as faixas inéditas Rainbow Love Foolish A faixa principal Feel Special Durante a entrevista coletiva do lançamento do EP Foi anunciado que a integrante J.O. Sofreu um acidente no pescoço Nos ensaios para a promoção do álbum E foi levada para o hospital Para o check-up E lá foi descoberta uma pequena lesão Na sua coluna cervical Os seus médicos autorizaram as aparições dela Durante as apresentações do grupo Desde que ela fique sentada No mesmo comunicado também foi divulgado Que mesmo participando da produção do EP e do clipe As atividades de Mina com o grupo Estão suspensas por tempo indeterminado Bom, depois de toda essa quantidade de música Apresentações e sucesso Que essas meninas fizeram ao longo de 4 anos Podemos afirmar que elas formam Um dos grupos de K-pop De maior destaque da atualidade E que a carreira delas ainda tem Um longo caminho pela frente Repleto de novos lançamentos E muita dedicação E nós, como sempre Estaremos aqui acompanhando tudo de pertinho Para não perder nadinha Do que acontece de melhor No mundo da música Curiosidade sobre 9 meninas Que moram juntas E trabalham juntas Vocês já imaginam Que existem várias, né? Mas vamos tentar filtrar As mais interessantes Para que conheçam um pouco mais Sobre as integrantes do Twice A convivência entre as meninas É pacífica E sempre afirmam Que nunca tiveram Uma discussão ou briga séria Costumam sair muito pra comer Ou comem coisas Que os fãs mandam mesmo Em uma de suas apresentações No famoso programa de TV coreano O Show Music Hall As meninas distribuíram comida Para mais de 150 fãs Que foram assistir o programa Elas costumam dividir tudo Inclusive as integrantes Momo e Junyon Dividem até a mesma cama Depois de ver como as meninas Se dão bem E são super entrosadas Por detrás dos bastidores A gente começa a entender Como e por que Fizeram sucesso tão rápido E continuam fazendo até hoje Se continuarem assim O céu é o limite Para essas estrelas Se gostou do vídeo Está chegando agora Aqui no canal Já se inscreve Deixa seu like Compartilha com seus amigos Que são fãs de música pop Porque esse é o canal Para quem é fã de música pop Segue a gente também Lá no Instagram Porque lá também tem Muito conteúdo bacana Bem-vindos ao Clube do Pop E aí E aí Obrigado.